Olá, meu nome é Arrhenius, cidadão cacerense, filho e neto de Cacerense. Estou aqui indignado de algo que aconteceu comigo nesta segunda-feira, dia 23 de junho. Eu, como cidadão cacerense, acostumado a ir às sessões da Câmara acompanhando o nosso vereador, fui humilhado e, primeiramente, mais uma revolta que eu estou, a mudança do horário. Por motivo da Copa, o horário de 8 horas, nessa sessão que tinha que comparecer os nossos cidadãos cacerense, foi mudado para 11h30 no horário de trabalho ou no horário que estavam indo para almoçar, para o povo não ver o que os vereadores estavam para aprontar um novo projeto na Câmara Municipal do Cássio. Ao estar na sessão da Câmara, nesse momento das 11h30 da manhã, ao ouvir o relato do senhor, vereador Marcinho Lacerda, sobre o projeto que estava havendo naquele momento de aumento de vereadores, eu me assustei, sabendo que Cássio não necessita de mais quatro vereadores. E nisso, o nosso vereador Marcinho, relatando sobre o assunto, que não concordava que não era o momento também para Cássio aumentar quatro vereadores, ao levantar minha voz para o senhor Avassia Lekar, vamos fazer uma audiência pública, ele me manda se calar e retirar, e nisso eu falei para ele que ali era a casa do povo, que eu não ia me se calar, porque era meu direito como cidadão cacerense, que há uma cidade, que era meu direito de pedir algo, que o povo tinha direito de saber o que estava acontecendo, não era um calar do dia, fazer uma votação que tinha minoria de pessoas. ao ver dos nossos vereadores, eles falam que não vai ter mais gasto público maior, mas se eles tivessem a intenção ou amassem o próximo com o matrimemo, como fala o segundo mandamento do senhor, eles pensaram, não, vamos ficar com os vereadores, vamos economizar os 20% que eles vão ter que diminuir o seu salário para pagar os quatro vereadores e seus quatro assessores, com esse dinheiro de sobra, eles mandam para o município fazer algo para a saúde, para a educação, ou para arrumar as ruas, outros problemas que estão dentro da nossa cidade, que nunca são resolvidos. Mas não pensando no povo e não aceita, eu como um cidadão honesto, que eu não tenho uma ração política, não sou de partido com 34 anos de idade, nunca dependi de político, nunca vendi nada para órgão público, Câmara ou Prefeitura, sempre trabalhei com o povo, que eles sustentam o meu comércio. E desse direito de eu pedir, uma audiência pública foi considerada como criminoso, humilhado, levado pela polícia, como se fosse bandido. Ao ele falar que ia chamar a polícia, eu me exaustei, falando que ali era a casa do povo, porque eu não era bandido, que eu estava ali apenas pedindo uma audiência pública, e ele, ao ligar para a polícia, falei que eu ia esperar a polícia, porque nesse momento eu estava sendo humilhado, ao apenas pedir uma audiência pública. Nisso, ao levantar para tomar água, o senhor Lidormar Rezende, advogado, representante jurídico da Câmara, nesse momento virou segurança, para fazer o que? Me prejudicar, metendo uma tapa desse jeito no meu peito, como se eu fosse um joão ninguém, um bandido, um filho sem pai, um vagabundo. Nisso, ao puxar ele para me sair do plenário, um servidor, que nem conheço, que vejo passar nos corredores, me pegou na garganta, como se eu fosse bandido, graças aos outros servidores, ou pessoas populares que estavam naquele momento, tirou ele de cima de mim, ou ia ser espancado, como se fosse uma pessoa sem pai, sem educação, sem uma família que tem nome, que nunca alguém dentro da minha família, de mais de 100 primos, vários tios, que dá mais de 25 tios que eu tenho dentro da minha família, entre pai e mãe, nunca passou como bandido, ou como alguém que beneficiou um órgão público, que são professores, que nunca sujaram o nome, me trataram como se fosse um bandido. Se eu, que tenho uma condição um pouquinho melhor, passei por tudo isso, imagina o trabalhador que ganha 724, ou aqueles que ganham menos, ao abrir sua boca, será jogado no cadeão, como se fosse um bandido. E os bandidos nossos, todos sortos, não é tão prejudicados como um cidadão que quer cobrar maioria pela sociedade, pela cidade, pelo cacerense, que passa só sofrimento há anos, com o mesmo governo, mudando o governo, que nada é feito porque o povo é sempre calado. E quando alguém tenta falar, é oprimido pelo nosso poder político, que estão aí, que não quer perder de jeito nenhum. Eu não devo favores para a Câmara, para a Prefeitura, porque eu não sou de partido. Eu, com 34 anos de idade, nunca dependi de vereadores, ou de prefeito, ou de fulano, e sim do povo, o povo pobre, o povo humilde, o empresário que vai no meu comércio, que me sustenta e sustenta os meus funcionários. Não esses políticos que ficam fazendo a sua vontade, não do povo. É isso que eu peço a vocês. Prestem atenção, cobra dos seus vereadores que votaram para mudar essa lei. Se é você, caro colega, ou caro cidadão que é pai, tio, avô, mãe, que ama a cidade de Castro, vamos nessa segunda-feira próxima, tentar lutar para eles não votar esse projeto de lei que só vai mais dar poder e prejudicar o cidadão cacerense. Dá mais poder para eles, não a nós, popular. Não, 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 não.